Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que crópede lindíssimo é esse, hein? Vamos aprender hoje como fazer essa coisa linda. E o melhor, gastando pouco. É verdade, porque olha só essa manta aqui. Ela não é aquela manta de strass caríssima. É a tela de ABS mini spikes. E a gente vai utilizar três pedaços de 30 centímetros, cortadinhos assim de dois em dois. Logo, logo vocês vão ver por que é melhor cortar assim de dois em dois. Já fiz um bojo aqui pra testar. Fiz alguns testes pra chegar a essa conclusão que de dois em dois é melhor. Então, você já fez a sua pecinha pilota lá, mas vamos aprender aqui como começar do zero um bojo lindíssimo como esse pra formar um crópede. Você vai colando do topo da quinazinha da pontinha lá de cima. Contorna um lado. E ao invés de tentar contornar tudo, você vai fazendo da direita pra esquerda, ou melhor, de fora pra dentro. E assim eu fui colando de duas em duas carreirinhas, dando uma leve trepadinha na carreirinha anterior, quando você vai colar a próxima. Ó, fica desse jeitinho aqui. Quem preferir, é claro, pode forrar o bojo com fundo acinzentado, né? Fica bem bonito também o trabalho, né? Pode costurar, quem preferir também, mas eu usei a cola quente mesmo. Uma camada bem fininha. E você ainda pega com o próprio bico e dá uma leve espalhada. Ó, e ficou assim. Eu já colei várias carreiras. E é importantíssimo a gente fazer uma coisa diferente aqui no meio, né? E por isso que eu peguei aí os engrampados 13 por 18 em gota e oval pra colar aqui, ó. Quando vai chegando na parte de dentro, na parte inferior de dentro, eu resolvi colar essas pedras. O que vocês acharam? Poderia colar em outros locais também, né? Mas eu achei que aqui no meinho ficou ótimo. E então, eu fiz essa curvinha, que equivale aí umas duas carreiras com essas pedras. Depois, eu ainda pego ali mais uma carreirinha de dois pra pregar embaixo. Quem preferir, pode também colar tudo, 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 toda a manta. E deixar as pedras pra colar por cima da manta mesmo, como eu vou fazer nas últimas. Ó, e aqui a curvinha vai ficando ainda mais acentuada. Aí você vai virando a manta lateralmente com jeitinho. A cola quente é maravilhosa nessas horas, né? E aqui eu tô no meu terceiro pedaço de 30 centímetros. Essa manta costuma vir com largura de 10 centímetros. E um rolo dela vem umas 10 jardas, que equivalem uns 9 metros e pouco. E aí, ó, nesse pedacinho mínimo que faltou, eu colei mais duas carreirinhas duplas. E como eu trepei ali um pouquinho menos ou mais, ainda ficou faltando uma carreirinha. Não tem problema, você individualiza ela e cola. E uma coisa importante demais pra falar pra vocês, é que o bonito é que vai ficando um caimento assim degradê. Só de você colar a manta, ela já vai ficando assim, mas essas últimas franjas aqui da parte inferior central, aqui, você precisa dar uma ajeitadinha e ver se tá igual o outro bojo. E agora eu vou colar mais dois engrampados, gota, na diagonal pra dar um charme. E, gente, eu tenho que falar pra vocês uma coisa, hein? Depois que vocês fizerem o primeiro bojo, o segundo, vocês têm que obedecer a mesma ordem, tá? Fazendo sempre de fora pra dentro, pro desenho ficar igual, pro caimento da colagem ficar igual. E agora chegou, então, o momento da gente cortar, ó, as duplinhas, individualizá-las. Que aí sim vai ficar uma franja com um caimento bem leve, bem gostoso, o visual lindíssimo. Essa manta de ABS, ela é plástica. Ela não é metálica. Ele tem um efeito metálico, mas não é de metal. Olha só como é que fica, como eu falei pra vocês, ó, no sentido de fora pra dentro. O caimento da colagem dos dois bojos ficou o mesmo. Que ou você decide começar de dentro pra fora, né? Do bojo, começando em carreirinhas miudinhas embaixo, vai aumentando, aumentando. Ou de fora pra dentro, em carreiras maiores. Eu preferia assim. Esse aqui foi o tamanho 46. Aí, dependendo do tamanho do busto, né? Tem que ser 48, 50. Se quiser uma coisa mais fechadinha, um pouco menos amostra, você pega um bojo bem grande, né? E que fica melhor. Então, chegou o momento agora de unir os dois. Vocês podem costurar um pedacinho de corrente ali no meio com linha invisível, que é até melhor. Ou furar, furar, furar com uma agulha de tapeçaria, até formar um buraquinho, pra então prender a argolinha de um lado e de outro. Mas, quem puder costurar com linha invisível, gente, é melhor ainda. Ou então, quem quiser forrar, pode fazer um pedaço maior, que entre mais dentro do bojo. Que aí vai dar ainda mais segurança, porque depois vai ser forrado mesmo. Então, quanto maior o pedacinho de corrente tiver reforçado lá dentro, melhor. E nas outras pontinhas de cima e nas laterais, a mesma coisa. Eu furei pra colocar a argolinha, mas repetindo, quem puder costurar com linha invisível, essa correntinha, melhor ainda. Eu estou utilizando a correntinha de alumínio, mas pra quem tiver muito busto, né, se for pesado, você pode colocar de ferro mesmo e costurar, pra não arrebentar. Aí, de um lado, você vai medir do biquinho de cima, né, até o ossinho da cervical aqui, e prender o fechinho. E do outro lado, apenas a correntinha um pouquinho maior do que o lado do fecho. Nas laterais, a mesma coisa. Você vai prender um pedacinho de corrente que vai da lateral do seu tronco, ou melhor, do final da pontinha ali do bojo, até o meinho, né, da coluna aqui, colocar o fechinho do mesmo jeito, e do outro lado, um pedacinho de corrente maior. Em seios maiores e pesados, ele fica bem sensualizado, né, mas pra quem tem pouco busto, fica um pouco mais discretinho, bem mimoso também. Eu gastei menos de 50 reais de materiais, e um cropped como esse, você não vai encontrar por menos de uns 250, no mínimo uns 300 reais. Você pode vender tranquilamente por esse valor. Então, o que vocês acharam? Está prontinho pra usar aí, nas noites de festa, com algo por cima, ou sem nada, numa festa de verão, né? Fiquem à vontade, eu achei lindíssimo, maravilhoso. E vocês, um abraço e até o próximo vídeo com mais ideias.